Flexiona check, elas querem o Satibarco check Flexiona check, só lança as curas Flexiona check, só lança as curas Flexiona check, só lança as curas Flexiona check, flexiona check, flexiona check, flexiona check Pra estaradinha a Sati tá mandando, vai flexionando e taca no chão Taca no chão, taca no chão Taca no chão, taca no chão Flexiona check, só lança as curas Flexionando e taca no chão Flexiona check, jogando a bunda Bunda, 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 bunda Flexiona check, só lança as curas Bate com a bunda no chão Vem tremero, 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 tremero Perninha batendo o budão Tremendo, tremendo, tremendo Tremendo, 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 tremendo Tremendo, tremendo, tremendo Tremendo, tremendo, tremendo